Fez o domínio, foi pra cima, deu uma rosca aqui, bola pro Safadão, Getúlio Vargas! Olha lá o GV tirando onda com o Safadão, o Safadão tá falando com a galera, o Getúlio Vargas tirando onda, hein? A few minutes later... Traz GV, é Safadão, Safadão, pegou o Getúlio Vargas! É Getúlio Vargas! É Getúlio! Sim! Ah, isso é ótimo! Oh, cara! Oh, cara! Oh, cara! Oh, cara! Oh, cara! Oh, cara! Olha lá! Vamos! E o Pan vem em frente, para as esquinas e no final! Oh, um gol novo pelo Canucks! Oh meu deus! Pode pintar contra-ataque no CRB. Ele se chutou! Ele fez falta nele mesmo! Ele se chutou! 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 Ele se chutou no слonco. Ele se chutou! Ele se chutou, mais! Ele se chutou! Ele se chutou na colina! Ele deve medir o mal tamanho! Ele precisa tomar o frango dele, mas! It's not moving and it's just like that, we're going to hit and try and play. Agora o Robert Scholl deu a passão, o Andrei Kramaric aumentou, e o Bebu, onde ele está atingindo o Ilhas Bebu? Foi um bom gol, o que o posicionamento acabou de terminar. de Rizzo, mas eles vão ter a força. Baez faz um trabalho e ele vai dizer que aí, onde você vai? Eu amo isso! Abre 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 a Olha o que faz o Denilson, ele vai carregando, vai embora, a Biano foi lá pra parar o Denilson. Isso é falta, Denilson, isso é falta, e agora é o cartão amarelo, porque ele juntou a bola no adversário. Que brincadeira, olha bem. Que drible foi esse? Eu já vi o drible da Foca, isso aí é o drible do Camelo, olha só, ele põe a bola na corcova. Do you get to keep the racket? Definitivamente. For me, do you? That, in the end, came away with the 233 as Uang was withdrawn. We hope not for an injury, but as you can see, they didn't see these celebrations, there they are. That's... Conduz, rola pro Magimabos, não tá pra bater, tentou tapa dentro do cara, condição legal do Gokas, Fragil pra fora! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL